Oi gente, tudo certinho? Graças a Deus, muito bem-vindos a mais uma rapidíssima aqui do nosso canal. Muita dúvida ainda com respeito ao Benefício Auxílio Brasil, muita gente acabou aí sendo desbloqueado e percebe que ao mesmo tempo voltou o bloqueio. Ah, Silvas, fui desbloqueado e de repente o dinheiro caiu na conta ou já está programado para cair, mas dentro do aplicativo voltou ao bloqueio. Ou, ainda está tudo normal comigo, pode ter o bloqueio em dezembro no pagamento desse mês que vai entrar agora. Então fica aqui comigo que eu vou explicar para vocês para tranquilizar também o seu coração, tá? Mas antes de começar, eu já te peço aquela ajuda, você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, por gentileza, se inscreve, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades e ainda assim você tem dúvidas, deixe nos comentários abaixo que será um enorme prazer responder todos vocês, beleza? Beleza? Sem enrolação, sem demora, vamos para o que interessa. Bom, gente, olha só, vocês perceberam que tiveram um bloqueio. Isso vai valer para aquelas pessoas que foram no CRAS, as pessoas que não precisam ir no CRAS, que simplesmente ali dentro da Caixa Econômica Federal conseguiu realizar o seu desbloqueio. Eu vou explicar aqui, olha só. Bom, você teve o bloqueio e agora você teve o desbloqueio. E de repente voltou o bloqueio ou vai aparecer o bloqueio ainda. Por que isso acontece? Isso acontece porque no momento que foi feito o desbloqueio, o sistema não atualizou. E existe uma lentidão, principalmente, dentro da Caixa Econômica Federal, que isso é velho, isso é muito velho. E isso aí, desde as datas que a gente traz, alguns 3, 4 anos atrás que a gente traz esses vídeos, a gente vem explicando para todos vocês o que acontece com a Caixa Econômica Federal em questão de atualização. Então, olha só, para que vocês entendam. Você foi no CRAS, para quem foi no CRAS? E vai valer também para quem não foi. Você foi no CRAS e informou lá, você acha que a atendente não fez nada. Sim, quando ela abre o computador, ela já autoriza ali e libera, até por questão de prova de vida, uma prova de vida do Auxílio Brasil. É muito raro a gente ouvir isso, mas é uma verdade. Você apresenta e se apresentou, ela olhou seus dados, simplesmente ela digitou e falou, aguarda em casa 2, 3 dias que vai ser liberado. Você aguarda e percebe que foi liberado. Nesse momento que ela digitou e mandou, ou no momento que você foi na Caixa Econômica Federal, recebeu, o próprio gerente, o atendente ali, ele também faz uma prova de vida, ele também autoriza, ele vê que você apareceu, compareceu, então você é uma pessoa que existe por causa de fraudes, muitas fraudes estão tendo aí nas prefeituras, nos governos de estados, infelizmente. Então ele olha, vê e simplesmente fala, foi um erro, tá? Para todo efeito foi um erro e acaba autorizando. Só que essa autorização que ele fez para o recebimento, ou aquela pessoa do Crais, para informar o Ministério da Cidadania dessa liberação, para informar o motivo que você foi lá, que possa ser uma prova de vida, informando que você existe, que você é uma pessoa real, ou simplesmente foi um erro mesmo, ou que você não está se passando por outra pessoa. Então, por qualquer que seja o motivo, então eles enviam essa mensagem com apenas um botão, um clique, abre ali com o seu CPF, geralmente eles pedem seu documento, eles rapidamente colocam o seu CPF ou o seu NIS e autoriza. Autorizando, ainda tem que chegar para, ali naquele momento tem que chegar para o Ministério da Cidadania, para o Ministério da Cidadania ver que foi recebido e reportar para a folha de pagamento do próximo mês. E o que acontece? Aquela velha lentidão da Caixa enviar, ok? A Caixa envia para o Ministério da Cidadania, que também é um pouquinho mais burocrático, voltar essa mensagem e para cair no sistema da Caixa Econômica Federal, mais uma vez, que está autorizado para o próximo pagamento de dezembro, acabar autorizando aí a liberação. E isso pode demorar, por quê? Porque a folha de pagamento precisa ser totalmente enviada. Ainda estamos na lista de aprovados. Nesse momento de lista de aprovados, acaba aqui. Ainda não teve autorização, feedback, porque autorização é quando tem a atualização do aplicativo. Claro que há dois, três dias atrás antes, o sistema já sabe, mas você não sabe. Mas o que acontece? Aí, quando chega na atualização, que você vai ver o valor de quanto você vai receber, quando você vai receber o calendário, tudo direitinho. Se vai ter antecipação, se não vai ter. Então, durante esse prazo, ele pode ter aí um bloqueio, tá? Pode voltar, aparecer o bloqueio. Se não voltou, é importante que você assista esse vídeo, porque se você não está bloqueado, você pode ser bloqueado. Então, se você for bloqueado hoje ou amanhã, ou depois de amanhã, você já sabe, ó, aquilo que Silvas falou. Então, fica mais tranquilo. E aí, nesse momento, você percebe que vai ter atualização e acaba tendo o desbloqueio, ok? Então, fiquem super tranquilos, mas, além de tudo, dessa tranquilidade, existe um fator principal, muito importantíssimo para todos vocês. Olhar dentro do Cade Único. Se o Cade Único estiver perfeitamente, quando você tiver um tempinho, entre em contato com o 1, 2, 1, olha como é que está seu Cade. Até é bom, a gente sempre está ligando, sempre está olhando. Óbvio que mesmo que, porque infelizmente, o ser humano é assim. Então, eu só vou olhar se estiver bloqueado. Não está bloqueado, não vou olhar. Então, é bom a gente estar olhando. Mesmo que seja no aplicativo Cade Único, olha lá se tem alguma mensagem, se precisa fazer alguma correção, se precisa fazer alguma atualização. E também, naquele momento, entrar em contato com o 1, 2, 1, ó, mês passado eu tive um bloqueio. Será que esse mês vai ter algum problema? Está tudo certinho comigo? Não precisa se dirigir ao CRAS, a não ser que tenha um bloqueio e aí exista uma mensagem que você precisa ir lá para atualizar, ok? Então, fica tranquilo, mas ó, de olhos bem abertos aí com essa situação. Eu espero ter te ajudado. Teve dúvida, aconteceu com você? Deixe nos comentários abaixo, que será um enorme prazer responder todos. Não esqueça de se inscrever no canal, pois é um ato muito simples, gratuito. Eu abri uma exceção aqui, vocês não vão pagar nada para se inscrever no nosso canal, beleza? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, e valeu!